Essa aqui é Antônia Tuninha, ela é presidente da Boca Maldita. O que é Boca Maldita? Boca Maldita é onde a história do Flamengo começou. É mesmo? É. E por que começou? Por que esse nome Boca Maldita? Não, começou no... porque foi o Ivan Drummond que deu esse nome. Ah, que era jornalista? Não, Ivan Drummond era o barão que era o vice-presidente de futebol na época. Era o homem forte do futebol do Flamengo antigamente, na década de 60, 70, 80. Aí estava um grupo, o Flávio Costa, uma galera embaixo da árvore e ele falou e aí só tem Boca Maldita, aí ficou. Ah, Boca Maldita, os caras que criticavam pra caramba. Não, ajudava, aqui não é político, aqui é pra ajudar o Flamengo. Tá bom, um beijo pra senhora do seu coração, que a senhora continue com vida longuíssima, tendo essa energia rubro-negra de ser. Obrigada. A senhora tá bonitona, tá linda. Esse cabelo louro, opa. E o maridão, como é que tá? Não, o marido, meu marido é o Flamengo. Tá certo. Um beijo, tchau. Ó, não esquece, vai lá no Flávia ou lá na segurança, que é onde... Nada é impossível, São Judas Estadão, que coisa linda, hein? É. É, vamos que vamos. Isso aqui é Flamengo, caramba.